Casou com um cara errado que só usava droga e não queria saber mais de nada E você batalhando pra pôr as coisas dentro de casa Engravidou dele, esperou nove meses e não se arrependeu E o mais importante da sua vida, seu filho nasceu que sou eu Me ensinou a dar os primeiros passos, me encheu de beijos e abraços E aquele cara que se dizia pai, foi morar em outro estado E nos dias de frio você me cobria, beijava meu rosto e eu sorria Mãe você é a coisa mais importante da minha vida Eu te amo mais que tudo, meu amor por ti já não cabe no mundo E se for pra te ver sorrir, eu vou fazer de tudo Na minha vida você apareceu, eu agradeço muito a Deus E se hoje eu sou quem sou, é por mérito seu Você pedia pra eu estudar, eu só queria saber de cantar Mas o meu sonho ainda é te dar uma casa Obrigado por todos os conselhos E cuidou de mim desde o berço O meu amor pela senhora é o mais verdadeiro Sabe por que mãe? É assim ó Enquanto eu tiver vivo pra senhora só vai ser alegria Pra te ver sorrindo é que custe a minha vida Eu vou coroar a minha rainha Acima de tudo só Deus E eu te amo muito Cristina Tamo juntão, se inscreve aí no canal Authentico CA MC Duque tá na voz Monstro